Olha, hoje nós estamos falando sobre a importância da educação financeira e o doutor Humberto Felipe, que é economista da USP lá em Lorena, está aqui conosco e vai ajudar agora nesse bloco a dar algumas sugestões para você aí, porque muita gente fica só na teoria, mas tem que chamar a família toda para conversar. Com certeza. Isso é uma questão que tem que agir em bloco, não é, professor? Isso, até para ensinar as crianças, a melhor forma de ensinar é na prática. Então, discutir com os filhos sobre as finanças ajuda muito, primeiro, a que as crianças entendam e comecem a aprender sobre a gestão financeira e outra, reduzir a demanda das crianças por coisas supérfluas, porque a criança não tem o conhecimento, ela quer as coisas. Se você discute com a criança sobre a economia familiar, a situação financeira da família, na hora que ela começar a pedir alguma coisa, você já vai chamar a atenção, olha, você lembra lá que nós estamos com o nosso orçamento apertado, ou que não tem, né? Então, é importante essa reunião com a família. Antigamente havia um instituto seletista que era a estabilidade no emprego. Eu cheguei a pegar um finzinho disso aí, aí na época que houve o regime militar, criou-se o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que acabou com aquela rotatividade de mão de obra, porque o patrão não deixava empregado nenhum chegar a 10 anos, praticamente era impossível, ou quase muito difícil, né? Para não dar estabilidade. Aí, com o Fundo de Garantia, essa coisa relaxou, o emprego durou mais tempo, né? E aí, quando a pessoa sai do emprego, como agora tem muita gente saindo, pelo menos sai com algum na mão para resistir até a tomada de um outro emprego. E nessa hora, família unida jamais será vencida. Ah, com certeza, né? Chegar todo mundo junto, né, professor? Isso. E aí, precisa também entender, porque nós falamos muito de poupança, e poupança, para a maioria das pessoas, fica aquela ideia de caderneta de poupança. Caderneta de poupança é um nome de um investimento que o governo criou, que não é dos melhores. Mas a gente precisa também entender o que é poupança e investimento. A diferença entre esses dois termos, né? Poupar é guardar. Eu posso guardar o dinheiro debaixo do colchão, na carteira, em outros lugares. E em outros investimentos, até mais rentáveis. Isso. Mas quando eu faço a poupança, ou seja, eu reduzo o meu gasto e eu tenho dinheiro disponível que eu poupei, eu preciso aplicar esse dinheiro e fazer um investimento, um bom investimento. Mas, para ter poupança, o que é que é necessário? É preciso que tenha o controle dos gastos. Senão, tem gastança e não poupança. É verdade. Não é isso? E aí, no caso, o que o senhor aconselha, né? A pessoa a ter realmente essa capacidade de não gastar tudo que ganha, né? Como é que divide essa carteira aí? Então, esse dinheiro que não cabe no bolso porque vai embora mais depressa. Às vezes nem entra no bolso. Nem entra, né? Então, é assim. Só um dado. Segundo uma pesquisa da SPC, 61% da população que está endividada não tem noção do quanto ganha. É um absurdo isso, né? Mas não tem noção. E noção do quanto gasta menos dinheiro, né? 45% não tem noção do que gasta. Não sabe para onde vai o dinheiro. E quando a gente não sabe para onde o dinheiro vai, ele vai embora mais rápido, né? Então, é preciso que as pessoas aprendam a controlar o dinheiro. Controlar como? Colocando. A gente fala no papel, mas existem aplicativos e programas que facilitam. Mas não precisa ter programa e aplicativo para fazer. Pode pegar uma folha de caderno, um papel qualquer e fazer isso na caneta. Colocar o quanto ganha e o quanto gasta. O ideal até é fazer categorias de gastos. Então, supermercado, aluguel, despesas pessoais. Prioridades. Isso. Primeiro tem que elencar isso. Primeiro tem que colocar e colocar os valores. Para depois fazer uma avaliação em termos da prioridade. Que a prioridade é importante. Mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade de fazer isso. E, de fato, é uma coisa, para a maioria de nós, muito chata. Mas, se não fizer, aí vai estar sempre com o problema da dor do dente. Que eu lembro meu pai falando a respeito de dor de dente. Que as pessoas, dor de dente só dói à noite. E de dia não dói. Mas toda noite dói. Aí o cara não vai ao dentista porque de dia não doeu o dente. Então, é preciso matar o mal na raiz. Então, ao invés de ficar sofrendo dor de dente todo dia. Ou seja, ao invés de ficar sempre com o problema financeiro, é melhor encarar o problema da finança. Colocar no papel o quanto ganha, o quanto gasta, analisar os gastos. Esse número excessivo de pessoas que estão em dívida. Fazer uma análise da sua dívida. O que está gastando mais? Onde que está? Qual dívida que é mais caro? Professor, tem gente que pensa assim, eu estou devendo isso, 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 isso. De repente, eu pego um empréstimo aí e pago isso tudo e fico devendo a um só. Aí tem lá uns juros que são complicados na vida. Cheque especial, por exemplo, suicídio, bagageira com cheque especial, cartão de crédito é outra lambança. O cartão de crédito, pelo menos agora, já resolveram um pouco do problema porque dificultou para que as pessoas... Rolem. Rolem, isso. Mas o cheque especial continua. O cheque é um dos dinheiros mais caros que existe. Porque o dinheiro tem preço. A gente tem que lembrar disso. Dinheiro não é de graça. Ou você trabalha para obter ou paga juros. Pelo dinheiro. E o cheque especial é muito caro. Então, trocar dívidas, analisar as dívidas, entender as dívidas, verificar quais são as dívidas mais caras. Para tentar substituir essas dívidas por dívidas mais baratas, é uma forma de sanear a economia. Isso para quem está no vermelho. Receita, então. Então, você está numa situação mais complicada, segura suas dívidas, procura escaloná-las, procura ter aí realmente um caminho, chama a família, mostra dificuldades, chama todo mundo ao sacrifício. Procure evitar buscar dinheiro a preço caro no mercado financeiro, como, por exemplo, cheque especial e cartão. E na situação de pagar uma dívida mais cara, pega lá um consignado. Mas, de preferência, faça seu dinheiro caber no bolso certinho para a sua despesa e ainda sobrar um troquinho para fazer a tal da poupança, que não precisa ser necessariamente a caderneta. Que não é o melhor negócio. Que não é o melhor negócio. Perde-se menos, mas tem uma perda. E o bom é realmente procurar um investimento mais promissor. Pessoal, Humberto Filipe, quero agradecer a sua presença mais uma vez, trazendo luzes aí para nós, que estamos aí nessa situação de aperto. A crise é para todo mundo. Não é só para você que está em casa, não. Todo mundo está apertado. Mas tem que ter controle da situação. E mostre, por exemplo, ao seu filho pequeno, como é que a gente deve fazer para o dinheirinho chegar até o fim do mês.